Açude Tesouro de grandes traídas E aí piazada Mais um vídeo aí pra vocês Perder um pouquinho de tempo e dar uma olhada Não saiu grandes coisas Dar uma olhada aí As grandes ainda não vieram Mas pelo menos tem alguma coisa pra Movimentar o nosso canal Vocês estão me pedindo Salve pro Luquinhas Que me pediu E no final do vídeo vocês vão ver umas tonguices Do Vitinho e do Lucas Tá? Abraço Vamos ver se no cantinho Que a gente pega alguma coisa Açude muito limpo Muito baixo Vamos ver se sai alguma coisa E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.